Olá, nós vamos falar dos protocolos do plano de retorno na moradia estudantil. Primeiramente, é fundamental que todos os estudantes moradores tenham ciência de todas as informações descritas na cartilha. Lá, vocês vão poder encontrar as informações importantes para uma preservação de uma saúde coletiva dentro das casas e também no ambiente externo da moradia. Todos os estudantes que pretendem retornar mediante o plano de retorno que estão fora de Campinas deverão preencher o formulário que está contido também na cartilha com 10 dias de antecedência. Este formulário é importante para que a universidade ela tenha uma organização juntamente aos RUs e também ao agendamento prévio da testagem. Todos os estudantes serão testados e para isso, para uma preservação na saúde coletiva, é fundamental o comprometimento e cooperação e colaboração de todos nessa empreitada.